Música Música Deixe-me lhe contar uma história. Há muito tempo atrás, uma ameaça transformava pessoas em monstros. Mas em luzes, existia um salvador. Estou forte dos seres gerados. Ele conseguia tirar o demônio das pessoas e aprisioná-los do seu próprio povo. Inúmeras vidas foram salvas. Mas o rei se inventou em todo, transformou-o em um verdadeiro monstro. Você nunca foi um salvador. Ah, Noctis! Quando seu pai morreu, onde você estava? Brincando com os seus amigos? Não ouse falar dele. Quando sua amada morreu, você observou inerte, sem forças para o impedir. Nardito! Nardito! Esta noite, os sonhos da linhagem real chegarão ao fim. Essa é minha ascensão. Você quer o seu trono? Venha, Noctis! Vocês são os reis! Toda tudo que me tornei! Aaaaaaah! Se acha que dez dronos é muito tempo? Não é nada para mim. Eu vivi na escuridão por elas! Se acha que dez dronos é muito tempo? Não é nada para mim. Eu vivi na escuridão por elas. O príncipe fraco e covarde agora reivindica o seu trono. Será que merece? Os reis do passado se fazem presente e os chamam para esquecer. Então, é assim que acaba. Agora que finalmente venceu, o príncipe fraco e os caras de Deus. Primeiro, depois de fazer mais, apagar pela história, mais uma vez, até hoje, talvez, você poderá dispensar em nós. então vocês sabem que encontrei a minha paz somente o sacrifício do reino poderá salvar o mundo da escrutão é o meu Deus mas entre vocês aqui e sabendo que será multirefes é difícil acertar isso não mais volta agora muito látima e eles eu conto com vocês cabeceia final sempre estou em casa embora tenha namorado estou pronto agora amiga meus amigos eu não trouxe vocês o tempo que passaram juntos é uma tesoura reis de luces venham a mim eu não estou com as pessoas não eu não estou eu não estou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a noção de uma dupla, Bel e Fim.